Senhor todos beijos, vamos começar a ver os presentes, oi Lata, Senhor todos bem vindos, eu estou aqui com a minha madrinha, minha madrinha dois, ainda estou muito feliz, depois foi a festa, então vamos começar a ver os presentes, porque minha madrinha vai viajar, minha madrinha vai trabalhar, lembra da beijãozinha, então vamos ver os presentes, vamos começar, isso aqui é o que, é mucume, a uena, um grande, olha, a mucume, meu deus do céu, a uena, essa daqui me deram duas opções, me deram uma loucada, que era essa daqui, e eu escolhi a que era, mas eu queria essa também, e aí eu achei que não... o que, no Brasil, meu deus do céu, imagina, meu deus, Eu não esperava ter um mucumis, eu vivia a vida assim. Eu nunca fui na nuemba. São três mucumis. Viu? Eu encastei. Ué, não. Ih, três mucumis. Ih, me acertaram. Fem meninas mesmo, é de mulher, de cotas. Não, não é graxadrez. Não, não é graxadrez. Que é farda. Todo mundo tem graxadrez. Ih, aoe. Eva, primo. Está calculando a chadinha Eva. Sério? Da mesma? Olha o duro que eu digo, eu não me apercebi. Eu não me apercebi. Não, eu não me apercebi. Eu não me apercebi. Não, eu não me apercebi. Não, eu não me apercebi. É? Aí não fala dinheiro. Aí eu apercebi. Vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro. É, de uma vez. De uma vez. Não, é isso aí, né? Aí eu apercebi. Outro dinheiro. Ah. Ah, não tem. Não tem isso. Não tem isso aqui. Aguenta. Não tem isso aqui. Não. É isso aí, tá uma vez aqui. Tá que ouça? Tô. Vai fazer tudo uma hora, começar uma ordinar. Hum. Eu gostei todas. É isso aí. Não, não, essa é a irmã da Juventude. Abra, sim. Vamos abrir. Vamos abrir o dinheiro. Vamos abrir o dinheiro. Brilhamos, não é. Cento. 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 Mil novecentos. É mil. É milha. É milha. A mamãe, a gente vai fazer milha. Não, cem cinquenta. Ou vai cem bolas. Vão cem milhares. Tá onde? Tá onde? Tá faltando cinquenta, vai ser cem. Vão cem milhares. Não, não cabe nada. Só pode ter peça, nem merda. O que não recebem hoje, é isso. Então, não sei. A mamãe. Não, não, eu não tenho nada. Não sei. Mas, eu tenho um prazer. É uma prática. E todo mundo tem. Essa aí todo mundo serve. Eu tenho essa aí. É bonita. É bonitão. Você ainda vê como não pode costurar. É bonitão, mas... Essa aí é mais simples. Essa aí dá pra fazer. Uma beleza. Uma coisa boa. Olha só. Eu achei que a trilha é uma bolsa dela. Meu Deus! Nossa! Essa aqui não fica. Não adianta. Não adianta. Essa aí é a filhada. A filhada é da Mano Celeste. Quebrou com a esposa, esposa. Ele é o outro. Nervi. Estou muito bem aqui. É uma grande barra de noca. É um quadro. É lindo. É enfermeira. É um pedido. É cheiro de um pedido. Isso aqui é o quê? É para... Como é que acende isso? Isso aqui não acende não. Eu sou edital. É enfermeira. É enfermeira é predilíza. É brilho. Não, é. É não. Aqui é meu não. É um pedido. Não. Aqui não tem nada. Deve para pendurar. Isso aqui. Aqui é com chapéu e tudo. Tá ansado. Parabéns! 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 Oi! O que você viu? Por sério? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei! Parado! Eu vou experimentar agora mesmo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou, eu já vou sair amanhã! Você pegou essa garça materna! Ih, essa calça aqui! Eu vou buscar! Sério? Eu vou buscar! Ah, não! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Vamos dobrar! O que é isso? Eu vou fazer isso! O que é isso? O que é isso? Enfimada, conheço o vídeo, espero que vocês tenham gostado de todos os meus presentes, eu recebi muitos presentes da minha cultura, do que eu precisava, é isso aí, até o próximo vídeo, tchau!